Eu separei aqui alguns repertórios que eu usaria na redação do Enem de 2021. Oi, Redelunos, tudo bem? Eu sou a Shari, profe aqui do Redação Online. E sim, todo mundo ficou aí bem louquinho com a ideia de invisibilidade, registro civil, o acesso à cidadania na redação do Enem. Como eu já falei em outros vídeos aqui, de fato pegou os estudantes desprevenidos. Então eu separei aqui cinco repertórios que eu usaria caso eu fosse aplicar esta prova também, eu fosse uma candidata desta prova, e pra te ajudar a ver se alguma das minhas ideias bate com algumas das suas ideias. Já aproveita, deixa o seu like, ativa as notificações, inscreva-se no nosso canal, porque sempre tem vídeo novo, né? Pra você que vai fazer concurso, você que fez o Enem, você que vai continuar e fazer o Enem no próximo ano, nós corrigimos as suas provas, independente de qual seja o edital, é só você mandar o edital pra gente, a gente faz uma análise e corrige a sua prova. E se você quer corrigir a sua prova do Enem, dá tempo de você pegar o seu rasponho e mandar, que também nós podemos corrigir a sua prova dentro da nossa plataforma. Mas vamos falar de repertório. Então, pegando o primeiro, tá? Que eu usaria, que seria o artigo 6, que garante os direitos sociais no Brasil. Então nós temos perante ações trabalhistas, ações de moradia, saúde, educação, bem-estar. Há uma lista de garantias sociais do brasileiro. Se você não tem documentação, você não tem esse acesso. Por quê? Porque você não teve como receber o auxílio emergencial. Se você não tem documentação, você não tem como se cadastrar nos programas, você não é beneficiado de nenhum programa porque você não é registrado. É como se a pessoa não registrada, ela não existisse. Em questão de números e documentação, ela de fato não existe. Então eu faria um paralelo aí. Nós temos garantias na Constituição, mas não ter uma fiscalização. E isso acontecendo. O segundo ponto de repertório que eu também usaria seria a declaração universal dos direitos humanos. Porque quando você tem uma vez pessoas que têm acesso à saúde, educação, moradia, você tem pessoas que têm acesso aos direitos humanos. Então assim como a redação traz que você não pode ferir os direitos humanos, você tem que garantir os direitos humanos. Então seria um ponto também aí bem legal para ser utilizado dentro dessa redação. O terceiro ponto seria a banalidade do mal, né? Da Hannah Arendt. Ela vai falar que a gente banalizou os males sociais. De fato, essa população que está invisível, está à margem. Ela não é nem vista, percebida. Nós não temos um programa que acolha e faça com que menos pessoas fiquem à margem, fiquem desprotegidas, fiquem sem documentação. Isso não existe hoje no Brasil. Pelo contrário, a gente tem até um sistema com tanta documentação, com tanta exigência, que não propicia, não possibilita, não leva essa informação. Como funciona o registro das crianças que nascem? Será que a gente mantém um ciclo aí, esse ciclo da pobreza, ciclo da desigualdade, que eu não tenho, não passo para os meus filhos? Por quê? Não porque eu não quero, não porque eu quero desampará-los, mas porque eu não sou orientado. E assim eu também não consigo me beneficiar daquilo que o governo pode me ajudar. Então a gente entra nesse ciclo da desigualdade, que é como se cada vez fosse mais restrito, tá? E cada vez as pessoas se maranhassem mais nesse ciclo. E como se fosse, através das políticas públicas, quase impossível de sair desse ciclo fechado de invisibilidade. Então é um grande problema. Por isso eu usaria essa questão da banalidade de mal, porque banalizamos esses males sociais. Depois, um ponto como professora de português que não posso nunca esquecer, seria a vida e secas, né? Brasiliano Ramos, onde a gente tem aí uma família, vida e na seca, ó, vidas secas. Então o fome, a pobreza, a seca, a falta de água, a ignorância, a questão da educação, a questão do acesso à informação e a banalização até do nome. Olha só, o filho mais velho e o filho mais novo. Nós temos dois personagens que não têm nome, eles não são nomeados, então eles não são gente, eles não são pessoas, eles não são número, eles não são um registro. Então seria muito legal poder usar aí essa questão de vida e secas dessa obra de Graciliano Ramos, que apesar de ter sido escrita há tantos anos, retratar uma população brasileira há tantos anos, ela ainda segue com um problema social. E por fim, quem lembrasse, né, a questão de uma propaganda que teve da Rede Globo, da Unicef, que ia falar da questão de você ter registro, documento e acessos, porque nós temos um plano de garantia do acesso à cidadania. Então tinha sempre que relembrar esse ponto de acesso. E por fim, claro, até o próprio dado aí, da estimativa de 3 milhões. Não foram textos motivadores que fizeram ter gatilhos, insights para repertório, mas esses seriam os meus, então. Artigo 6 da Constituição, Declaração dos Direitos Humanos, a banalidade do mal, vidas secas e essa campanha da Unicef, que eu acho que daria para pensar, claro, em outros, pensando na questão da vacinação, principalmente pensar na questão também de repertório, enquanto a questão do auxílio emergencial via pandemia. Então seria um ponto histórico. Daria até para dizer que seria um ponto histórico com o programa social que poderia, sim, também virar argumentação. Eu vou esperar vocês no próximo vídeo. Me contem o que vocês usaram, né? O que vocês usaram na redação do Enem, como vocês se sentiram diante desse tema. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí